E serviço, Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte. Arari FM, Rádio Forte. É a tampa, é a top do Araripe, é do Grupo Valdeir Batista. São 33 anos informando o povo pernambucano com muita responsabilidade. Agora são 8h47. Araripina Urgente. Entrevista. Vamos conversar mais uma vez amanhã dessa quinta-feira. E agora com o doutor Matusalém Jacó, da Pharmaótica. Doutor Matusalém, bem-vindo mais uma vez. E eu vou logo adiantando para o senhor aquela entrevista da semana passada, falando sobre consultório farmacêutico. Rendeu muito, viu, doutor Matusalém? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM. Que bom, né, Roberto? Que teve uma audiência, né? Uma repercussão boa, né? Positiva, não é isso? É isso. E muita gente, né, questionava aí. Eu vou para o farmacêutico porque eu acho que é uma coisa simples. Ele resolve, não precisa ir no médico. Mas às vezes precisa, né, doutor? Com certeza, Roberto. A gente que é farmacêutico, principalmente os farmacêuticos clínicos, né? A gente sabe o nosso limite, né, Roberto? A gente não pode ultrapassar o limite da nossa responsabilidade. E a gente tem que encaminhar o paciente ao médico, né? Para justamente ele avaliar mais até precisamente o quadro daquele paciente. É isso. E com relação ao que o senhor falou também, né? Foi uma das questões levantadas durante essa entrevista. A possibilidade aí dos farmacêuticos cobrarem por consulta. E o senhor disse que isso é legal. A cobrança é legal, né? A cobrança é legal, Roberto. Faria muito de estados para estados ou de cidades para cidades. Mas hoje uma consulta farmacêutica, ela está no mínimo num valor de 60 reais, né? Mas tem estados aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, Recife. Ou estados, não, cidades, desculpa aí, né? Que é uma consulta farmacêutica, pode chegar a 100, 120, 150. Vai depender muito da região, do local, né? E é legal, o próprio Conselho Federal de Farmácia, ele regulamenta isso, né? Você pode atender também por... Você quer fazer, tipo, uma doação do seu serviço, tá entendendo, Roberto? Aí fica a cargo do farmacêutico, né? Porque tudo tem um custo, né, Roberto? É isso. Agora, doutor Matosalim, a farmácia aqui não tem um farmacêutico, né? Mas ali geralmente tem uma técnica em enfermagem. Qual é o limite também do atendimento, por exemplo, em uma farmácia onde não tem um farmacêutico? Roberto, primeiramente, né? A farmácia em si, ela tem que ter o farmacêutico, né? Ela tem que ter o farmacêutico responsável técnico por aquela farmácia, né? O Conselho Federal, Regional de Farmácia, ele não libera, né? É que a farmácia funcione sem o farmacêutico, né? Ele tem que estar registrado, né? Essa farmácia tem que estar registrada no Conselho de Farmácia, aqui no caso de Pernambuco, né? No Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco. Tem que estar registrado no Conselho Regional de Farmácia e tem que ter o farmacêutico técnico responsável por essa farmácia. Ela não pode funcionar sem o farmacêutico, né? O responsável técnico. Existem os casos de postos de saúde, né? O que é que é o posto de saúde, Roberto? O posto de saúde, no caso, seria... Está dizendo posto, né? Porque é posto de saúde, não. Posto de medicamentos. Me desculpe aí o erro aí. Posto de medicamentos. Porque esses postos de medicamentos, eles funcionam sem o farmacêutico. Mas eles só podem ser liberados em regiões, locais, que há uma dificuldade muito grande de ter um farmacêutico lá presente. Está entendendo? Estou entendendo. Então, tem essa dificuldade. Uma zona rural muito distante da cidade, a prefeitura, através da vigilância. Certo. Está ouvindo aí? Mas, assim, só se realmente foi inviável a situação da região ali, não tem um farmacêutico. Eu entendi aí. Então, tem essa diferença aí do posto de medicamento para uma farmácia, né? A diferença é essa. Está cortando ali. Em alguns locais, né? Existem muitos postos de medicamento, né? Aí vai dar a questão de cada cidade. E de cada região. Questão de vigilância, de cada região, né? Mas o correto é ter o farmacêutico. Ter o farmacêutico. Mas eu queria dar uma informação muito boa, viu, Roberto? Pois não, fica à vontade, Doutor. Uma informação muito boa. Nós estamos com 48 avaliações, ou seja, limpezas de ouvidos realizadas lá na farmáutica. Todos com sucesso e serviço garantido, Roberto. Só de limpeza de ouvidos, nós temos hoje 648 atendimentos. Isso é muito gratificante. A gente fez esse levantamento, né? Isso tudo registrado, né? Fora os atendimentos que a gente faz normalmente no dia a dia, no nosso consultório farmacêutico, no nosso atendimento ali do balcão também, né? Porque a gente sempre está aberto para as diversas situações. É verdade. Eu sempre que dou uma passada lá na farmáutica, o senhor, as atendentes estão sempre ali trabalhando de alguma forma, atendendo aí aos pacientes e clientes da farmácia, da farmáutica. Agora, para fechar, doutor Maduzalem, tem uma pergunta aqui, e essa é fundamental, de um ouvinte, a dona Ângela, ela está perguntando quais os atendimentos que não podem ser realizados pelo farmacêutico. Ah, certo, certo. Olha, os atendimentos são atendimentos de farmacêutico clínico, né? O farmacêutico clínico, ele não vai atender uma situação de maior risco de saúde. Vamos dar um exemplo. Um atendimento cardiológico, né? Ele vai ver ali, vai ouvir o paciente, o cliente que chega lá, vai aferir a pressão, vai ver como é que está aquela pressão dele, se ele precisa de um atendimento mais especializado, né? E aí, eu estou dando isso como exemplo, certo, Roberto? E aí, ele vê que aquele paciente está com a pressão muito alterada, tem outras situações que estão alteradas, né? E ele vai encaminhar esse paciente direto para um cardiologista, está entendendo? Entendi. Um tratamento de urologia. O cara chegou lá na farmácia com um problema de urologia, né? Por mais que a gente saiba que ele tem uma infecção urinária gravíssima, que tem uma inflamação de próstata, porque ele já vai trazendo aquelas situações para a gente, né? A gente vai encaminhar ele para onde? Para um urologista, né? E por aí em diante, né? São essas situações que a gente vai pontuando e vai encaminhando aos devidos prescritores médicos, né? Especialistas. Foram dois exemplos bem citados pelo senhor, né? Bem citados. Muito obrigado, doutor Matusalém. E até a semana que vem, se Deus quiser. Amém, Roberto. Obrigado, Roberto. Agora são 8h56. Intervalo, já já, Fred Sampaio, Homem do Rota. Informando. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves. Localizado na melhor esquina de Araripina, O Posto Magalhães BR oferece atendimento impecável e combustíveis com selo de qualidade Petrobras. Além disso, o Posto Magalhães BR funciona todos os dias, das 6h às 22h. Posto Magalhães BR. Fale com seu Totonho. 3873-2596. Restaurante Caldo das Galegas. Servindo caldo, merenda, tapioca, cuscuz, PF e quentinha. Funcionando de segunda a sexta para café e almoço. E nos sábados, domingos e feriados, só café. Restaurante Caldo das Galegas. Entrada da Compesa. No centro de Araripina. Atenção. O cirurgião plástico Dr. Clóvis Humberto está vindo diretamente do Recife na última sexta-feira do mês para atender em Araripina. Dr. Clóvis Humberto é especialista em cirurgia plástica de mama, abdômen, face, nariz, silicone, spilling para manchas, rugas superficiais e acne. Dr. Clóvis também é dermatologista e especialista em doença da pele. Atendendo em Araripina na imediata saúde. Realizando cirurgia no Hospital Santa Maria. Agendamentos de consultas e exames pelo telefone. 87-992-10-8855. A próxima data de atendimento do médico cirurgião plástico Dr. Clóvis Humberto será na quinta-feira, dia 29, e na sexta, dia 30 de agosto. Quer passar um dia sem estresse, relaxado? Visite em Araripina o Pesquepague Roldão da amiga Luciene. Servindo além dos deliciosos peixes fritos e cozidos, galinha caipira e a famosa carne na telha. Trabalhando com todos os cartões, Pesquepague Roldão. Sinte o saquinho povoado de Feira Nova. Telefone 9669-1734. E atenção para os profissionais que irão atender nesta quinta-feira na Clínica Alcool em Saúde.